Como vocês têm acompanhado aqui no canal, ultimamente eu ando meio de saco cheio dessa mídia paz e amor fascista. A palavra é essa mesmo. É a mídia que vende a ideia de que é paz e amor, é good vibes, mas se matar um índiozinho ali, se ter um nordestinozinho passando fome, se favelado, acabar sendo morto pela polícia, é consequência da sociedade. A gente não pode fazer nada pra mudar isso. Eu tô trazendo isso pra vocês aqui porque desde que a eleição acabou, oficialmente no dia 30 de outubro de 2022, em que o Bolsonaro saiu como derrotado da eleição, mesmo sem ser empossado, o Lula passou a ser o presidente do Brasil. Foram várias críticas ali pra frente e as críticas que são críticas, elas devem acontecer porque o papel da mídia também tem que ser esse, criticar, denunciar, mas o que tem acontecido de forma organizada por vários meios de comunicação, inclusive transplantando figuras irrelevantes do passado que trabalhavam em emissoras golpistas que tiveram de mudar a linha editorial ali pra continuar existindo, acabaram sendo transplantados pra meios de comunicação que supostamente tem mais credibilidade, pra poder continuar disseminando a mesma informação falsa ou distorcida, pra poder trazer pra si o ponto de vista que eles acham coerente. Agora, vários meios de comunicação ligado ali à direita liberal, né, que é a mesma direita que não sabe fazer conta, é aquela que colocou ali no livro de contas da americana um erro de 20 bilhões, que depois se descobriu que era um erro de 40 bilhões, e a mesma agora também que apoiou o Paulo Guedes não saber fazer conta matemática, que também teve ali um erro em registro ali, cambial do Banco Central, se não me falha a memória agora especificamente, de 60 bilhões. São essas pessoas. Eu tô trazendo essa discussão aqui agora, por quê? Porque a mídia canalha bolsonarista faria limar de colete, sapatênis, às vezes moca assim, pra não parecer, como eu disse, feio e fedorento, como cheira, né, ou exala o fascismo, que o fascismo, ele não quer mostrar a cara dele porque ele não tem uma cara bonita. Ele cheira a um enxofre, né, ele é fedorento. E o que acontece? Eles estão tentando criar a narrativa de que Lula e Bolsonaro estão agindo da mesma maneira. Lula, ao denunciar os crimes do Bolsonaro, continua em cima do palanque. E agora chegou a vez do seu Paulo Capelli, que tem uma coluna na Metrópolis, dizer que isso representa um erro pro Lula pra 2026, e que a candidatura do PT em 2026 já está em risco. Ou seja, um mês de governo Lula já colocou a candidatura do PT em 2026 em risco, porque não se pode chamar golpista de golpista e genocida de genocida. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela pra vocês, e vocês podem ajudar com o quanto quiser, se quiser, e com o quanto puder, porque o nosso trabalho aqui é independente, e existe graças à ajuda de vocês. Estava lendo eu aqui a matéria do seu Paulo Capelli, no Metrópolis, que ele colocou o seguinte título, Lula repete erro grave de Bolsonaro. E aí, segundo, inclusive, outras matérias vinculadas no próprio Metrópole, a candidatura pra 2026 do Lula tá aqui, ó. Corre risco, segundo o Guilherme Amado aqui. Por que que corre risco? Porque com a inelegibilidade do Bolsonaro, o Lula pode ter ali um... O PT, a esquerda, pode ter um novo nome ali pra enfrentar em 2026, e que esse nome seria o Romeu Zema, como a gente já trouxe aqui também, né? E o motivo é que as narrativas que o Romeu Zema tem abraçado, dizendo que ele pensa como Bolsonaro e tudo mais, e os erros que o Lula tem cometido nesses primeiros dias aí de governo, em chamar genocida de genocida e golpista de golpista, né? Esses são os erros, pode acabar abrindo as portas pra outra força da extrema direita. Mas antes de seguir aqui, eu quero ler a matéria do Paulo Capelli pra eu fazer o meu comentário em cima. Lula repete grave erro de Bolsonaro. Em possada 26 dias, Lula tem repetido o grave erro cometido por Jair Bolsonaro, nos quatro anos em que ele presidiu o Brasil. Ah, e aí ele diz aqui, ó. Qual que é o problema, segundo ele? O de naturalizar, como chefe de Estado, o tom belicoso usado na campanha eleitoral. Qual foi o tom belicoso que o Lula utilizou na campanha eleitoral? Qual o tom belicoso que o Lula tem utilizado agora? Porque quem ouviu, por exemplo, de forma honesta, que não é o caso do Paulo Capelli e tampouco do Metrópolis, quem ouviu o discurso dele no Uruguai, país, inclusive, que tem uma liderança que não é de esquerda, ele deixou claro, a gente não faz negócio por via ideológica. A gente não faz alianças, a gente não faz encontros meramente por vias ideológicas. A gente precisa governar os países de acordo com os interesses de cada país e não meramente levando em consideração o meu vínculo ideológico, o meu bloco ideológico. Diferente do Bolsonaro, por exemplo, que ficou sem conversar direito com a Argentina por muito tempo, assim que o Maurício Macri saiu, rompeu praticamente relações com a Argentina, vivia atacando a China. E aí você, com um mês de governo, você queria comparar o Lula com o Bolsonaro, porque ele está dizendo que o que aconteceu com os povos em Anomames é culpa do governo anterior, porque toda a materialidade, senhor Paulo Capello, traz conta disso, que o governo roubou dinheiro, possivelmente, de fundos destinados aos cuidados dos povos indígenas, para poder repassar para garimpeiro, permitiu que garimpeiro explorasse minério em reserva indígena e mesmo sendo alertado mais de 21 vezes sobre a situação da fome, da desnutrição, da invasão de garimpeiros em terra indigna, ignorou. E a ministra, na época dos direitos humanos, recomendou, inclusive, que o Bolsonaro vetasse, em um projeto que garantia ali a proteção também dos povos indígenas durante o período da pandemia da Covid-19, que o governo vetasse o fornecimento de água potável, vetasse a disponibilização de UTI médica para atendimento de indígenas que estivessem com Covid-19 e vetou também o envio de medicamentos necessários para tratar problemas de saúde, recomendando, inclusive, o envio de hidroxicloroquina, medicamento que a gente sabe que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Ao contrário, você sabe que ele é um medicamento ineficaz. E aí veio o Paulo Capelli aqui dizendo onde é que está o erro. Nesta quarta-feira, dia 25, em uma agenda no Uruguai, Lula chamou Michel Temer de golpista. Esqueceu-se de que tem ministro, esqueceu-se de que tem como ministra a também golpista Simone Tebet, que quando senadora, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. E aí o Paulo Capelli, eu não consigo nem entender como é que gente dessa estirpe aí é setorista de político. Por quê? Porque existe uma coisa no partido político, senhor Paulo Capelli, que dos dois, ou você só é um burro que deve ser amigo de alguém que colocou você no jornal de um corrupto, né? Supostamente. Vou tentar trazer no campo da suposição para respeitar o ordenamento jurídico. E quando um partido fecha a questão em votação do impeachment ou de qualquer projeto, todo mundo é orientado a votar de acordo com o partido. Aconteceu assim com o MDB, aconteceu assim com o PP, que também era da base aliada do governo Lula. Só que o que aconteceu? Passado 2016, todo mundo, com exceção da mídia vagabunda que continua abraçando o fascismo, tudo que Bolsonaro fez nos últimos quatro anos não incomodou a mídia. Se você achava que as denúncias de canais ou de portais de notícias estavam incomodados com o governo, eles estavam incomodados basicamente com uma única figura, a do Bolsonaro. Tudo que o governo fazia e tudo, inclusive, que o Paulo Guedes fez era abraçado pela mídia. Vendo artigos canalhas como esse aqui do Paulo Capelli, a gente entende isso. Porque o voto da Simone Tebet, bem como o voto de parte da bancada do MDB no processo de impeachment, seguia o momento político da época. A onda que vocês, inclusive da mídia, espalhavam que a Dilma Rousseff tinha cometido crime sem cometer, espalhavam que a população não queria mais a Dilma Rousseff no cargo de presidente da República, ignorando o fato de que para que um presidente da República passe por um processo de impeachment, ele tenha de cometer crime. E a Dilma Rousseff não cometeu crime e foi impeachmada graças a, como dizia ali o Paulo Henrique Amorim, o PIG, o partilho da imprensa golpista. E é o que aconteceu de 2016 para cá. O golpe pariu o Bolsonaro. E gente que é democrática, mas que tinha uma visão antagônica ao Lula, ao PT e a Dilma em 2016, percebeu que não dá para ficar brincando com a democracia para atender os interesses pessoais ou de um determinado grupo dentro do jogo político, porque senão a democracia morre, como esse livro traz conta aqui, inclusive, tá bom? E aí segue, esqueceu-se de que também o seu vice-geral do Alckmin, também apoiador do afastamento da petista, aliás, o próprio PSB de Alckmin foi favorável ao afastamento, apossinar uma extensa lista de políticos que apoiaram o impeachment que hoje integram o governo. Por que que isso acontece? Porque é diferente do Bolsonaro, tá? E diferente do artigo vagabundo que foi escrito nessa coluna aqui, o presidente eleito é uma figura democrática e que entendeu que as figuras que reconheceram o erro em 2016 e que embarcaram de novo na defesa da democracia precisam dialogar porque eles têm representatividade, eles continuam tendo ali uma influência dentro do público. A Simone Tebet tem uma votação expressiva o MDB, o União Brasil, o PSB, o PSD são partidos que têm representatividade e que meia dúzia de jornalistas pede chinelo, pasta pura, que replica material de um lugar e de outro na maioria das vezes porque não consegue nem credibilidade pra ter fonte ou que quando tem é porque é amigo do amigo, que a família é muito influente, muito rica e aí tá sem fazer nada. Fala, ah, dá um emprego lá pro Capelli, ah, dá emprego lá pro Fonseca, ah, dá emprego lá pro Cogos, ah, dá emprego lá pro Joaquim, enfim, e assim as pessoas conseguem emprego nesse mundo branco e elitista da mídia brasileira, aí a gente vê artigos escrotos como esse aí, ó. Então, se vocês observarem de 2016 pra cá, o próprio PSDB, partido que encampou o golpe junto com Eduardo Cunha e com o MDB na época, que era PMDB e depois mudou pra MDB, o próprio MDB, o Aloysio Nunes falou isso publicamente em mais de uma entrevista, que ele diz claramente que ele errou e que o PSDB erraram ao apoiar a aprovação das pautas bombas pra prejudicar o governo da Dilma, que eles erraram em apoiar o Aécio Neves no questionamento do resultado das eleições e que eles também erraram, de certo modo, em apoiar o que aconteceu em 2016. Então, é simples. A não ser que vocês tenham ido pro inferno, ou seja lá em que diabos vocês estavam vivendo entre 2019 e 2022 até o dia 31 de dezembro, todo mundo que participa do debate público e que não é canalha ou que não escreve para jornais, né, basicamente ali porque é amigo do amigo, entendeu que até essas pessoas que votaram no impeachment da Dilma em 2016 entenderam que o fruto do impeachment, do golpe que eles ajudaram a apoiar foi algo complicado. E assim como a Simone Tebet fez, eu inclusive no meu canal aqui em mais de uma oportunidade eu lembrei que a Simone Tebet votou no impeachment da Dilma Rousseff. Só que a gente precisa lembrar também o esforço que a Simone Tebet fez no segundo turno da eleição para ajudar a direcionar os votos dela para o Lula, coisa que alguns candidatos não fizeram, por exemplo, candidatos do próprio campo da esquerda. Então, quando eu leio um artigo desse do Paulo Capelli, dos dois, um, ou alguém pagou para ele escrever o artigo, essa é a minha impressão, tá, essa é a minha impressão, ou o dono do jornal, que muita gente sabe quem é, porque ele já foi político, tá, e teve ligação com políticos, pediu para que se direcione agora ataques ao governo e não crítica, porque crítica é saudável, a gente tem de fazer como meio de comunicação, como meio de política, de informação. Agora, comparar Lula a Bolsonaro, porque Lula chamou o golpista de golpista e o genocida de genocida, é no mínimo canalice e desonestidade. Se bem que quem lê os artigos do Paulo Capelli com frequência vê que o que falta às vezes nos artigos é honestidade e o que sobra é criatividade, porque dizer que isso está atrapalhando o Lula ali, esqueceu e que o próprio PSDB segundo ele fez parte. Ele também esqueceu, por exemplo, que partidos que hoje estão, por exemplo, na extrema direita estavam do lado da esquerda em 2013, 2014 e que migraram para a extrema direita ali basicamente por interesse econômico. Onde é que você estava quando isso aconteceu? Que vocês não criticavam essa guinada? Por exemplo, quando o PSL rompeu todas as alianças que tinha com o PT em vários estados brasileiros para apoiar o Bolsonaro em 2018, onde é que vocês estavam que não achou aquele estranho, essa guinada? Onde é que vocês estavam, por exemplo, quando o Bolsonaro criticava os direitos humanos e o estatuto do PSL na época defendia? Onde é que vocês estavam? No inferno? Que era onde vocês deveriam estar. Lula parece ter esquecido ainda que a retórica belicosa foi fundamental para o esvaziamento de Bolsonaro, tanto no campo eleitoral quanto dentro da classe política. A própria eleição foi exemplo disso. Lula venceu a encabeçar uma frase ampla, uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, uma frente repleta de golpistas. Não, é o que você acabou de falar, canalha. É uma frente ampla de gente que percebeu o que aconteceu em 2016, deu origem ao Bolsonaro, e que estas pessoas ajudaram a retomar o debate público democrático. E que quando o Lula chama o tema de golpista, ele não está dizendo que as pessoas que votaram no impeachment da Dilma articularam o golpe. Porque como o próprio áudio do Romero Jucado, Sérgio Machado, viralizou nas redes sociais e passou na época no Jornal Nacional e vários meios de comunicação trazem, o acordo era com o Michel, com o STF e tudo. Supostamente. Agora, por que vocês não falam o que aconteceu com o Romero Jucá? O que aconteceu com o Sérgio Machado? O que aconteceu com o Eduardo Cunha? Por que vocês não falam desse povo? Aceitar, aceitar na campanha o apoio de defensores do impeachment para eleito criticá-los é tapar os olhos para a atual posição do Congresso. Meu Deus, que vagabundice desse artigo. Como o MDB de Temer e Tebet serão decisivos para a governabilidade? Lula pode pensar que Dilma foi vítima de um golpe? Claro, pode verbalizar isso com menos de um mês à frente do país? Sim, mas é um grave erro. Na verdade, eu acho que além das questões da escrita do próprio artigo que você escreveu aqui, grave erro é distorcer o óbvio. O Lula entende tanto a importância do MDB para a governabilidade que o MDB tem três ministérios. Agora, você esqueceu de dizer também, Paulo Capelli, no seu artigo que o Temer não apoiou o Lula em 2022. Você esqueceu de dizer isso? E que a própria filha do Michel Temer publicou um vídeo em apoio à votação contra o Bolsonaro em favor do Lula, inclusive respondendo essa história de que o pai dela era golpista. Se o Temer não era golpista e o MDB foi para o segundo turno ali com o Renan Calheiros apoiando o Lula desde o primeiro turno, rachado o primeiro turno e no segundo turno a gente viu, por exemplo, a Simone Tebet empenhada. Por que o Michel Temer não declarou voto abertamente no Lula? Se ele é uma figura tão democrática e que não deu golpe na Dilma? Canalice esse artigo como o que tem acontecido com a grande parte da mídia. E se a gente não acordar logo para dar força às mídias independentes de esquerda, a gente só tem 27 dias de governo, tá? 27 dias. A gente que eu falo é esquerda. E vocês já estão vendo o cara dizer que o Lula repete o mesmo erro que Bolsonaro cometeu em quatro anos. Talvez o erro do Lula seja fazer o quê? Governar. E não dá motivo para a gente vagabundo escrever artigo expondo as banalidades que aconteceram. Aí tem de criar, tem de inventar narrativas ali. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.